Tô daqui de agora, que tu só vai pensar, morrer na cabeça E saco de juro, para essa que é uma loucura Morena ganha meu lado, ninguém vai ficar parado Quero ver, deixa o futuro, para essa que é uma loucura Morena ganha meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi Oh, oi, 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 oi Quero ver, deixa o futuro, para essa que é uma loucura Oi, 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 oi Doikor, 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 doikor